Um pouquinho pra esquerda, eu sou a Tata Alice e agora a gente vai estar jogando pela primeira vez o jogo A Little To The Wild. Mas não deixa eu gostar de Gameplay hoje, já deixou um grande like aqui nesse vídeo, compartilha com os migras que me assam assim, joguinhos de simulação gerais. E também já se inscreve no canal quando você não seja inscrito e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Aqui tem vídeo novo, mulher, quarto dia só do vídeo que não tem. Vem você também? Vem o seguinte, já vi alguma pessoa jogando esse joguinho, nunca tinha me interessado jogar, mas aí desde que a gente jogou o tal do OnTech, né, e tal. E eu, tem um pra mim que talvez tenha uma semelhança, eu falei, vou jogar e vou conhecer ele. E vamos embora, play! Eu não faço a menor ideia, eita, porque é um áudio, de exatamente como que funciona. Lar, doce, lar. Mas parece que não é meio que de organizar, é meio que de organizar as coisas, ele lembra muito o OnTech, né, como é? Eita. Já começou, gente. É, peraí que eu tô sentado um pouquinho alto. Peraí que tá um pouquinho alto, só ajeitar aqui o set, o set, é aqui, ó. Menina, e é porque o rato tinha diminuído, viu, gente? É porque é alto mesmo. Pronto, vai. Peraí. Ah, era só clicar. Ai, gente, o jogo já começou. Vale, já começou. É só botar as cores tudo aqui dentro? Ai, é isso, né, ó. Entendi. Então, vamos lá. Ai, já achou muito fácil. Ai, deve ser de acordo com a cor, né, ó. Rosa. Esse aqui, esse aqui é aqui. Acho que esse aqui, esse aqui. Acertei! Ah, meu amor, é assim. É, mulher, lembra uma vibe OnTech, assim, aqui. Mas é tipo puzzles, né? São tipo mini puzzles. Ai, é que eu devo colocar direitinho, né, ó. Colocar na maneira corretinha. Ah! Ah, meu Deus! Gente, esse jogo ali foi feito pra mim, né? O rei dos puzzles. O rei dos puzzles, se moque. Aqui, ligeiro. Vou já finalizar. Vou finalizar hoje mesmo nesse vídeo, ligeiro. Aqui é puzzle. Puzzle solture. Eita. Cara, não tem alguma coisa atrás, não? Aqui parece um pulmão, é? Não, são duas conchas. Quê? Ai, esse aqui eu não sei. Eu não faço a menor ideia nesse. Gerou, peraí. Três garrafas, duas conchas. Eita. Ai, é só pra organizar, mulher. Pelo amor de Deus, olha aí, ó. Nem tudo é o que. Parece ser, já dizer, 500, 600, 200,000 plays. Ai, eu achei que tinha todo rolê. Era só organizar os quadros, pelo amor de Deus. E aqui. Eita. Peraí. Quando aparece o... Tom. Eita. Ó, aqui. Aqui vem. Tom. Aqui. Peraí. Ai, não é só pra organizar, não? Assim. Não, assim. Tá, tá. Ah, entendi. Ordem de tamanho, entendi. Pode deixar que já barbarizei. Ah, meus amores. Aqui pode deixar que eu vou, hein? Aqui, ó. Só me deixando que eu vou ir e vou resolver no puzzle. É puzzle atrás de puzzle. Esse jogo foi feito para mim. Calma. Ah, não dá pra bater ali. Deve ser pela ordem de tamanhos, né? Com certeza. Um pouquinho pra esquerda. Mas não, já deu errado ali. Peraí. Assim. Perfeito. Não? Mulher, não tem vez. Não tem vez. Sou eu. Vamos embora. Vou finalizar agora. 10 minutos de vídeo já usarei o jogo. Como é? Preste umas fitas de... Uma fitas de... Aquelas que você vai... Que a sua prova, seu pernitendo. É só ajeitar, não é, menina? É, é só ajeitar, lizeiro. Só ajeitar, tranquiloso. Esse aqui é... Aqui é lizeiro, lizeiro, lizeiro. Aqui é lizeirinho, 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 ó. Perfeito. Olha, mulher! Esse jogo foi feito para mim, viu? Não tem nem pra onde correr. Vai! Olha lá a cartinha. Ai, os selos, né? Como é? Ah, esse selo é ali. Esse selo é aqui. E esse selo é aqui. E esse selo é aqui. E esse selo é aqui. Pelo amor de Deus. Eita! Ai, errei! Calma aí! O gato... Parece que eu errei. Ah, faltou um. Olha, mulher. Ah! Não? Então tem mais um. Eita, tem alguma coisa errada. Ah, será que esse é pra cá? Ah! Esse é um padrão, entendeu? Ah, tem jeito. Esse jogo é só você prestar atenção também, né? Resolução de puzzles e atenção. Tá? Concentração. Concentração. Começou. Entra aí no ritmo. Um, dois. Dois, quatro. Três, seis. Sete, cinco e oito. Eita, me parece que eu não tô... Tô meio coisada aqui, hein? Cara, é uma forma que a gente tem que se encontrar. Pera aí, ainda que eu sei aqui. Presta atenção. Então, ó, esse para cá. Aí, esse... Osso. Perfeito, perfeito. Segue muito, segue muito. Ok. Ótimo. Osso. Ok. Perfeito. Não tem saque, hein? Não tem saque, hein? Ah, já tô finalizando já, tá? Será? Eita. Self. Isso, isso aqui já é... Self. Ah, tem as cores, ó. Orange. Orange. Que é orange? Yellow. Pera aí, que... Nossa, que esquisita. Eita, esse daqui. Calma aí, hein? Esse aqui parece que já... Ah, é pelas... Por exemplo, só tem um amarelo. Então, o amarelo é aqui. Ah, meus amores. É só uma questãozinha ali, ó. De você tirar um tempinho pra observar e você barbarizar. Entendeu? Aqui é o vermelho, ó. Me entendeu? Entendeu já, né? Tinha quantas bolinhas de leu preta? Tem três, quatro. Então, é aqui, ó. Ah, não, meu filho. Aqui, esse jogo aqui. Ele pode querer me barbarizar, mas ele não me barbariza. Eu sou o deus dos puzzles. Deus gamer dos puzzles. Tá aqui, meu filho. Ligeiro. Gente, esse jogo, ele está no Game Pass. Xbox Game Pass. E o que tiver, pega lá de graça. Se você assina o Game Pass, né? Tem ele lá de graça. Porque eu peguei ele lá. É, ligeiro. Eita! Pera aí, ó. Os stickers. Essa bola ali pra cá, né? É, não. Ah, deve ter algum padrão, ó. 3, 12. 3, 12. 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. 19, 21, será? É isso mesmo, passado. 1, 5, 10, 15. Errei. 16, 14. 14, ah, até, tipo, ó. 1, 5, 10, 3, vai. 3, ah, entendi. Não, entendi já, ó. Esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22. Quer ver? Com licença! Ah, mas agora esse aqui tá complicado. Ah, esse daqui. Tá, então vamos custar. 3, vai. 3, vai. 18. Eita, gente. 14. Ó, 1, 2, 3, vai, né não, gente? 19. 17. Eita, pois o jogo errou, viu? O jogo errou. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Calma aí, hein? Ó, 3, 12, 21. 30. Porque daqui pra cá foi 9. É, exatamente. Ah, entendi, entendi. Entendi. Sabe que esse aqui é assim? 8, 15. Não, 8, 16. Eita, gente. O 6, 6, 20, 7. 6, 16. 6, 9, 2, 11. Pode ser tentativa de erro. 24. 6, 24. 12. Não, 6, é 16. 4, 5, 6. Ah, aqui a soma dá 6. 15. Passado! É a soma, ó. 4 mais 2, 6. Menina, como esse jogo é, né? Ai, aqui também é a soma, ó. Ai, não. 4 mais 1, 5. Mas daqui, ó. 1 mais 0. Mais 0 é 1. E ali é 5. 5, 10. Ih, viu? No 14 foi. Pois é, 5, 10. Ah, peraí, ó. 3 vai. 1, 2, 3, 4. Vai. 3, 4. 5 vai. 16, será? Não. 20, 3, 4, 5. Vai, mas é 5 mesmo, ó. 5. Ah, e o pontinho deve ser a exceção, né, ó. O ponto é a exceção. 5. Aí aqui, o pontinho não valeu. Aí aqui, 4 mais 1, 5. 3 mais 2, 5. Onde mais dá 5? Nenhum. Ó, então bota a exceção. 3 vai e bota a exceção. 28 exceção. 28 exceção, tá aí, ó. 8, 9, 10. Será que ele é menos 5, ele é mais 5? Gente, que louco. Nossa, essa aqui foi a mais difícil, essa. Essa foi a mais difícil. Que eu tive que ir botando os bichos pra ver se eu acho. 9 exceção. Perfeito, 9 exceção. Agora faltam esses dois. Não tem mais exceção. 17, 8. É 10 menos 1, 9. 19, 31, será? É 29. 26. Nossa, esse foi o mais difícil de todos. Tem uns aí que eu nem sei como é que eu... Ah, elas criaram uma linha na diagonal, né? Esse tá, esse desafiou o Deus Gamer. O Deus dos Puzzles. Aquele ali desafiou o Deus dos Puzzles. Agora eu tenho que ajeitar... Eita, eu tenho que ajeitar aqui o negócio, ó. Assim, ó. Pera aí, né? Qual que tá lá na ponta? Vamos pegar um da ponta. O da ponta é esse. Fato. Fato, 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 né, gente? Não tem pra onde escorrer que aquele é na ponta. Esse não tem que ser um de 1. Não. Esse... Não, esse não. Esse. Perfeito, perfeito. Aí, dividiu em 2. Mas não é... Ai, quase que seria esse, né, ó. Dividiu em 2. Será que é esse? Ai, mas pode ser esse... É assim, né, não? Esse, não. Pera aí. Não. Ai, isso é só ficando difícil, hein? Não, será que é assim? Ele encerra? Olha, porque ficou um negocinho desenho bem bonitinho, né? Pior que até agora não fez nenhum barulhinho. Tão, tão, tão. Não fez nenhum barulhinho. Ai. Não fez nenhum barulhinho. Ou será que ele é todo continuado? Pode ser que ele seja todo continuado, né? Eu acho que não é esse, não. Porque, por exemplo, daqui... Nossa, vai ficando difícil mesmo o jogo, viu, gente? O jogo vai ficando difícil, que você fica perdido. Você é do seu juízo. Não é esse. Esse é lá na ponta, gente. É, não, errei. É assim, ó. Ele é lá na ponta, com certeza. Eita. Ai, um lado é igual ao outro. Um lado é igual ao outro. É isso. Pera aí, ó. Assim. Osso, osso, osso. É isso aqui. Presta som. Ninguém se mexe. Esse. Esse, não. Calma. Estamos chegando lá, ó. Não, não é esse aqui, não. Esse. Não é esse. Você tá vendo, ó. Tá igual, tá igual. Aqui também tá igual. Até aqui tá certo. Os dois lados, né? Não é esse, não. Esse, esse. Pega o mesmo pro outro lado. Aqui no caso é. Qual é o mesmo desse aqui pro outro lado? É um divido? Esse. Perfeito, perfeito. Segue muito, segue muito. Agora eu vim para... Será que é? Parece, né, meu? Como se fosse assim, ó. Esse aqui vem pra cá. E esse vem pra cá. Esse vem. E esse assim? Não. Calma, nossa, de um lado tá tão perfeitinho, né, ó. Ai, falta descer aqui, ó. Mas não é esse que desce. Esse que desce. Ah! Socado! Ah, meus amores. Aqui é uma leve dificultada. Mas assim, isso ainda consegue chegar lá, viu? Eita. O que que é? Porque não dá pra... Não dá pra se analisar o lugar, não. É deixar retinho? Não, né, porque já tava retinho, na verdade, né? Ah, é... Diagonal. Foi dois. Reto esse. Ah, é paralelos. Paralelo aqui, ó. Quer ver, ó? É, não. Paralelo. Calma aí, ó. Tem deixado as bordas paralelas, né, não, gente? Ah, deixa eu ser reto. Eita. Valha. Ai, assim, assim. Tá quase. Esse aqui não vai ficar paralelo com quem? Não é com esse? Assim, ó. Valha. Com esse? Não era pra ficar paralelo com esse? Eita. Nossa, não entendi. Não entendi. Ele ficou paralelo com quem? Com ninguém, essa borda. Valha. Gente, é, vai dando um... Vai dar uma perturbaçãozinha depois, viu? Eita, menina. Esse daqui... Não, mas esse daqui eu acho que são os mais fáceis. Eu acho. Olha, ó. Já acertei. Até porque é fácil. Já cheguei acertando. É porque... Barbarí. Pera aí, ó. Pra dar aquela curvinha ali embaixo... Ótimo. Ótimo. Já chegamos bem. Aqui, aqui, né? Não? Não. Aqui. Ah, minha filha. Aqui você... Aqui tu não se cria, não. Viu? Aqui, ó, puzzle. Aqui tu não se cria, não. Ótimo. Não. Aqui, ó. Não. Esse... Não. Assim. Não. Não. Assim. Osso, osso. É... Esse... Esse aqui, não. Osso. Isso. Tá vindo aí, ó. Que sobe. Osso, osso. Osso. Eu nem entendi que 10 anos é esse. Passados. Olha, mulher. Passados, viu? Será que fica salvo, hein, gente? Pera aí. E esse foi o A Little To The Last. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês tiverem gostado, a gente traz mais um videozinho. Que ele é um joguinho assim, dessa vibe, né? Você vai, joga e para quando quer. Aí volta a jogar quando quer. Gostei. Não esquece de deixar um grande likezão. E até o próximo video. Beijão.